Não é não, meu corpo, minhas regras, mexeu com uma, mexeu com todas. Ah, mas tem campanha nova já, gente, já vira campanha nova? É, eita rapaz, como é que é? Não uma pandemia, como é que é? Tira a pandemia do seu cardápio. É uma novidade, é uma novidade. Eita, é, dizendo para não comer mal boi, como é boi não, não é? É, churrascaria, vamos fechar a churrascaria, todo mundo. É, o cara, o cara inventa de ser vegano e quer covar também, hein? Oxe, deixa eu comer a picanha, não é comer a charca assada. Você é vegano, é problema seu. Agora, vegano que vai na minha casa, eu vou provar do churrasco. E tu não é vegano não, mas está tão bonito. Tu é vegano na tua casa. Eu chego lá, tu toma alface em mim. Na minha casa, quer comer picanha? Ah, que lascar, rapaz. Ah, vegano um cacete. Não, porque o mundo, os bois estão acabando a terra, a terra está acabando o boi. Tu sabe, tu não, se tu já fosse no frigorifo, alguma vez, compão. Ah, que lascar, rapaz, 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 rapaz. Oxe, falta de assunto, falta de boleto para pagar. Obrigado.